Hoje eu vou te mostrar como criar músicas e jingles de uma forma muito simples, totalmente de graça e sem necessitar de nenhum conhecimento prévio. Você não precisa saber compor, escrever a letra das músicas, muito menos tocar um instrumento musical, porque a gente vai fazer isso usando a inteligência artificial. Dá pra fazer no computador e também no celular. Vou te mostrar agora um exemplo que é um jingle que eu criei para o canal do Ricardinho Net, que já está tocando há meses, sei lá, uns 4, 5 meses. Aqui no final dos meus vídeos, todo final de vídeo, eu coloco esse jingle para tocar e você vai ouvir um trechinho dele agora. Ó, modéstia de lado, eu não sou presunçoso, não é, como é que se diz, não é falsa modéstia. Essa letra não foi escrita por mim, tá? Foi inteligência artificial. E eu só disse pra ela, olha, crie uma música para um youtuber chamado Ricardinho Net, um youtuber de tecnologia que gosta de ajudar as pessoas. E aí, ela escreveu essa letra e essa música, então, tá? Não fui eu, tá? Mas ficou bem legal, ficou muito bacana, né? Bom, eu vou te mostrar agora dois exemplos, duas formas de você criar as suas músicas e os seus jingles de graça, usando a inteligência artificial, mas eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo, porque lá no final eu vou te dar algumas dicas que são, assim, super importantes para que a música e o jingle fiquem exatamente do jeito que você quer. Valeu? Bom, então, abra aí o seu navegador e entra em copilot.microsoft.com. Lá no canto superior direito da tela vai ter o botão entrar, você clica ali, informa a sua conta da Microsoft para se logar, caso você não tenha, não tem problema, basta tocar no link aí e criar uma conta, e aí você se loga. Logou? Tá dentro do copilot. Novamente, lá no canto superior direito da tela, você vai clicar em plugins. Arrasta a tela até encontrar suno, e aí você vai no campo de texto, no promptzinho ali, e escreve o que você quer que a inteligência artificial faça, no caso aqui, criar uma música. E eu dei alguns comandos para ela, que são os seguintes. Crie uma música alegre, no estilo K-pop, cantada por uma garota, falando sobre o amor impossível de um dorameiro brasileiro, pobre e sem dinheiro, e uma atriz coreana, rica e bem sucedida. Agora, eu clico no botão enviar e aguardo. Rapidinho, ela vai me trazer a letra dessa canção, dessa música, vai me dar um título e também vai criar a melodia, a música. Olha aí, muito bacana, já tá pronto. Bora lá, vamos ouvir? Ela brilha na TV, lá na Coreia do Sul. Para, 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 para. Muito legal. Muito bacana, não é não? Então, para baixar essa música, é só clicar no botãozinho ali, ó, download e ela já vem para o seu computador. Você pode usar como quiser, não tem nenhuma restrição. Você pode até fazer a pergunta ali no próprio prompt, posso usar essa música onde eu quiser? Posso utilizá-la comercialmente? E ele vai dizer que sim. Bom, agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos para o segundo exemplo, para a segunda música, mas nós vamos direto para o site da Suno. Abre aí novamente o navegador e entra em suno.com. Do lado esquerdo da tela, você vai ver o botãozinho Create. Clica nele e aí vai abrir essa tela para você. Óbvio que você tem que ter uma conta na Suno, cria uma conta rapidinho aí, ok? E no prompt de comando ali na caixa de texto, você vai escrever como é que você quer que seja a música. Eu criei uma outra música aqui, que é a seguinte. Crie uma música cantada por um rapaz no estilo rock anos 80 do Brasil, falando sobre um garoto mimado que não gosta de ser contrariado e que briga com sua mãe quando ela não prepara o leitinho achocolatado para ele. Ah, puxa vida. Agora, clica no botão Create e aguarda um pouquinho. A grande vantagem de você fazer direto no Suno, no site do Suno, ou da Suno, é que ele te dá sempre duas versões da mesma música. A letra é a mesma, porém a melodia é diferente. Bora ouvir um trecho dessa música? Caroto mimado vai ver que a vida não vai esperar por você. Cansei, cansei e paguei mico, né? Deixa eu me organizar. 59 anos. Não aguento mais essas peripécias. Bom, vamos lá. Você já viu como fazer e agora eu vou te dar as dicas que eu prometi para que as suas músicas, para que os seus jingles fiquem da forma como você quer. Primeira coisa que você tem que escrever no promptzinho é quem canta. Qual é a voz? É uma voz masculina? É uma voz feminina? É jovem? É adulto? É criança? Isso é super importante, tá? Extremamente importante também você dizer em que idioma essa música tem que ser cantada. Às vezes, quando eu escrevo em português, ela me retorna a música com o idioma português de Portugal. Fica bonitinho, mas não é o que a gente quer. Mas dá para você dizer, olha, eu quero que ela seja cantada em português brasileiro ou português de Portugal. Outra coisa é dizer se essa música vai ser alegre, vai ser triste, vai ser animada, ok? Que estilo que ela vai ter? Ela vai ser um pop, um rock, uma MPB, uma bossa nova, enfim. Você tem que dizer qual é o estilo da música que você quer. E aí você escreve o tema, o que você quer, sobre o que você quer que essa música fale. Como no meu exemplo aqui, uma música falando sobre o amor impossível de um dorameiro brasileiro, pobre e sem dinheiro e uma atriz coreana rica e bem sucedida. Muito importante que entre cada um desses tópicos você coloque vírgula, ok? Quem canta, cria uma música cantada por uma voz masculina jovem, vírgula, cantada no idioma inglês, vírgula. Aí você coloca uma música animada, depois o estilo, se é pop, se é rock, se é K-pop. E aí você escreve sobre o que você quer que a música fale, ok? Bom, cansei, adorei trazer esse conteúdo para você. Gostaria demais que você comentasse o que você achou dessa dica, se você já conhecia, se já sabia como fazer isso. Se tem uma outra forma, uma forma melhor de fazer isso, uma outra inteligência artificial, comenta aí embaixo também. Caso você saiba raipar o vídeo, aqui embaixo, se você estiver no celular, tem o campo de comentário, só arrasta ele para o lado e vai aparecer a opção raipar. Raipar ali não custa nada para você e isso vai ajudar o vídeo a ser mais bem ranqueado dentro da plataforma do YouTube. Claro, deixa o seu joinha, comenta o que achou dessa dica e para não perder dicas como a de hoje e a, sei lá, quase mil, né? Ou quase novecentas já que tem no canal. Poxa, se inscreve, né? Poxa, se inscreve, né?